Galera, você precisa conhecer essa launcher da própria Microsoft pra instalar aqui no seu celular Android. Pense numa launcher top, super leve, cara, achei muito bem otimizada e você pode sincronizar o seu calendário lá do computador com a sua conta Microsoft. Mano, vamos lá, queria mostrar todo o passo a passo pra vocês. Claro, antes de continuar o vídeo aqui, já conta com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí que isso ajuda muito, tá? Ajuda mesmo e comente aqui também que isso ajuda muito no engajamento aqui do vídeo, beleza? Vamos lá. Show de bola, né família? Estamos aqui no celular, vamos lá na Play Store, você vem aqui e escreve Microsoft Launcher. Vamos aqui instalar o aplicativo da Microsoft. Galera, tem aqui mais de 1 milhão de avaliações e 50 milhões de downloads. Olha só, a avaliação está muito boa, né? Cara, aplicativo muito bom mesmo. Então, vamos aguardar aqui. Vamos abrir o aplicativo. Aqui tem uma introdução, né, que vocês podem dar uma lidinha, caso vocês queiram. Simplificaremos sua vida digital. Enquanto ajudamos seu telefone a combinar com seu estilo, entre para sincronizar o seu calendário e documentos. Ok, vamos aqui em introdução. Durante o uso do app, permitir. Aqui você pode utilizar o seu papel de parede atual ou escolher um outro aqui, caso você queira. Vou utilizar o meu atual, né? Vamos continuar. Aqui vai pedir para você entrar com a sua conta Microsoft. Caso você tenha, você pode entrar aí sem medo ou entrar com a minha aqui. Beleza, já entrei. E aqui em apps na tela inicial, você pode personalizar, né? Ou vamos aqui em continuar. Vamos continuar que depois vou mostrar aí para vocês. Beleza, tudo pronto. Aqui já apareceu meu e-mail a Microsoft. Vamos apertar, vamos lá. Aqui vai pedir para definir como padrão o aplicativo. Você já clica aqui, ó, definir como padrão. E seleciona aqui o Microsoft Launcher, tá? Que daí ele vai ficar como padrão no seu celular, ok? E esse aqui é o aplicativo, galera. Olha só que bacana. Só que tem alguns ícones aqui que estão arredondados, outros não, tá? Isso aqui dá para mudar, ok? Então, vamos por parte. E como vocês podem ver aí, com certeza está muito lisinho aí quando você for puxar para os lados, né? Cara, sensacional. Vamos puxar aqui para a gaveta de aplicativos. Aqui vai ficar todos os seus aplicativos. Você consegue ver em ordem alfabética aqui do lado, né? Caso você queira pesquisar. Olha só que bacana. Aqui você pode pesquisar qualquer coisa. Vamos permitir aqui, show. Você pode pesquisar por foto, por microfone. Você pode instalar aqui o Microsoft Bing com inteligência artificial também. Isso aqui podemos instalar depois, ok? Vamos voltar aqui na gaveta de aplicativos. Vamos nos três pontinhos. Você consegue mostrar apps recentes, layout de exibição, apps ocultos e adicionar widgets à tela inicial, né? Vamos aqui em layout de exibição. Você consegue colocar em vertical, horizontal ou listar em ordem alfabética, né? Coloquei na horizontal, beleza? E você deixa como você quiser, né galera? Muito legal, né? Vamos lá para as configurações. Para ir nas configurações do aplicativo, você puxa aqui embaixo. Puxei. Vai ter essa engrenagem aqui embaixo. Você aperta nela. E aqui tem todas essas funções que vocês podem acessar e mudar tudo. Olha que bacana, né? Aqui em configurações do dispositivo, vai ir lá para as configurações do seu celular, tá? Não para as configurações do aplicativo, ok? Beleza? Aqui vocês sabem já, né? Vamos voltar. Vamos aqui no papel de parede. Aqui você pode alterar caso você queira, né? Ó, pode escolher um novo papel de parede. Então, aqui vai mostrar os próprios papéis de parede da Microsoft. E você pode colocar os seus próprios aqui em suas fotos, ok? Vamos aqui em temas. Aqui você pode mudar tudo. Ó, aqui tem um calendário aqui em cima, caso você queira mudar, né? Tem a questão de opacidade. Você consegue mudar a opacidade aqui da telinha aqui atrás, como vocês estão vendo, né? Tem o tema do sistema. Você pode colocar claro, escuro ou tema do sistema. Aqui tem desfocar. Você consegue desfocar caso você queira. Ó, olha só lá atrás. Ó, eu desativei. Eu consigo ver o meu wallpaper aqui pelas configurações, galera. Caso você não goste disso, você pode vir aqui e desfocar tudo. Muito legal, né? Vou deixar aqui desativado. Tem aqui habilitar o efeito de desfoque. Você deixa ativado. Aplicar efeito de desfoque a todas as telas. Você pode ativar ou não. Se você ativar, vai desfocar o fundo aqui do seu wallpaper também, tá? Ó, eu ativei. Vamos voltar lá novamente. E olha só, fica desfocado o fundo, né? Caso você queira. Beleza? Temas, ok. Vamos deixar aqui no mínimo. E vamos deixar desativado aqui em todas as telas. Beleza? Tela inicial. Você pode vir aqui e configurar também. Layout e tamanho dos ícones. Olha só que bacana, galera. Você pode deixar aqui em quatro colunas e quatro linhas. Aqui você pode aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones, né? Vamos deixar no padrão. Aqui tem o tamanho da fonte embaixo, né? Você consegue alterar isso também. E outras opções aqui que vocês podem ativar ou desativar, né? Vamos aqui na aparência dos ícones. Olha só que bacana. Pacote de ícones. Vamos apertar aqui. Vamos deixar Microsoft Launcher. Olha só que bacana. Deixei do Microsoft Launcher. Ficou muito mais bonito, né, galera? Olha só que coisa mais bonita. Já vamos mexer aqui no tamanho deles, tá, família? Vamos voltar lá nas configurações. Você pode baixar um novo pacote e deixar os ícones dos apps com a mesma forma. Ok? Apertei aqui, ó. Você consegue deixar quadrado arredondado, quadrado, esse meio círculo aqui, né? Redondo e a lágrima, né, galera? Eu vou deixar esse aqui quadrado arredondado. Ó, todos ficaram em quadrado arredondado, né? Então agora ficou um padrão muito mais bonito, né, galera? Show de bola, né? Vamos voltar lá novamente. Aqui tem aparência de pastas também. Você consegue alterar caso você queira. Abrir pasta em tela inteira. Aqui rolar horizontalmente para alternar páginas. Mano, tem muitas funções mesmo, tá? Tem selos de notificações caso você queira ativar. Isso aqui eu vou ativar. Isso aqui eu acho legal. Vamos aqui permitir o Microsoft Launcher. Permitir. Show. Então quando você receber uma notificação ou algum determinado aplicativo tipo Gmail tem alguma notificação, ó, vai aparecer o número 1 aqui em cima, tá, galera? Muito legal, né? Aí você sabe que tem uma notificação. E tem outras funções aqui que vocês podem dar uma olhadinha com calma, tá? Eu não vou mostrar todas porque tem muitas mesmo. Uma coisa legal que eu também achei, vamos puxar aqui para o lado. E aqui você tem o seu calendário, né? Você pode aqui adicionar o calendário. Adicionar. Permitir, né? Aqui vai puxar tudo da sua conta Microsoft, tá? Ok? Caso você tenha mais de uma conta Google aqui, você pode vir aqui e desativar, tá? Você vem aqui e desmarca. Só deixa aqui ou da sua Microsoft ou da sua conta Google, caso você queira, né? Eu vou deixar aqui só da Microsoft. Podemos voltar. E vai ficar aqui para você, né? Você pode ver os seus eventos. Adicionar evento. Aqui tem o to do, né? Caso você queira. Ó, iniciar o rastramento de mensagens sinalizadas em sua caixa de entrada. Muito legal. Notas autoadisivas. Você consegue adicionar. Observação sobre texto. Anotação de tinta. Nota por voz. Você consegue adicionar aqui também. Ou por imagem, né? Tirar uma foto. Aqui tem documentos. Que você... Vai ficar tudo aqui para você certinho. Tempo de tela. Atividades recentes, né? As fotos que você tirou. Ok? Aqui embaixo tem o Microsoft Rewards, né? Caso você queira. Você pode editar esta exibição. Tem a questão de notícias aqui também, caso você queira. Vamos lá para a questão dos widgets. Olha só que bacana também, galera. Você segura com o dedão sobre a tela. Aqui tem alterar papel de parede, configurações do launcher, né? E adicionar widgets. Então, tem vários aplicativos aqui que no Android padrão não tem, galera. Tem poucos, né? Aqui tem vários que vocês conseguem adicionar os widgets, né? Que tem calendário que vocês podem adicionar tudo certinho. Questão de clima, contatos. No Drive, Edge, Facebook, Galeria, Gmail, Google. Tem uma lupa. O Google Maps. Mercado Pago. Modos e Routinas. Netflix. Outlook. PayPal. Relógio. Olha, tem o Spotify. Sugestões de configurações. Vocês podem adicionar sugestões inteligentes. E vai indo, galera. Tem um monte aqui também que vocês podem dar uma olhadinha. Galera, gostei muito deste launcher aqui. Achei muito mais leve que o padrão aqui do Android, tá? Super recomendo vocês testarem aí. Aldor Easy. Não gostei. Como faço para desinstalar? Então, vamos lá. Você vai lá nas configurações do celular. Vamos aqui em configurações. Configurações do dispositivo. Vamos lá em aplicativos. Você acha o aplicativo aqui Microsoft Launcher. Ele está aqui. Vamos apertar nele. Você vem aqui em tela inicial e você adiciona a tela inicial do seu celular, né? Que era o padrão antes. Então, vou selecionar ele aqui. E como vocês podem ver aqui, voltou tudo ao padrão, né? Agora sim, você consegue desinstalar ele. Segura com o dedão sobre ele. Desinstalar. E ok. Beleza? Então, é isso aí. Aplicativo muito legal. Que super recomendo vocês testarem aí. Valeu. Falou. E aí E aí